Agora nós vamos para Pocô. Pocô quer dizer tocar, né? O Poela também pode ser como tocar, vai depender muito da necessidade do falante. Então aqui a primeira frase que montei com Pocô, lembrando que Pocô quer dizer tocar. A Pocô tá com de erida de erere, já rechá-ra-nguá, moô-moô-pa-rasu. Posso colocar moô-moô-pa-rasu, rina também, né? Então a tradução seria, vou tocar em volta da ferida para ver em quais locais sente dores ou sente dor. Ou seja, a pessoa que vai fazer o curativo vai pressionar em volta das feridas para ver se ela sente dor em algum local. Seria isto a lógica desta frase, né? Mas aqui vamos entender como foi montada essa frase. Então a Pocô tá, este A é da primeira pessoa. Então isso inclusive está conjugado no futuro, no futuro perfeito, quer dizer a Pocô tá, né? Vou tocar, né? Co é o adjetivo demonstrativo de presença, de erida. Reparem que erida aqui vem do espanhol. Erida quer dizer ferida, posso também colocar ferida, né? De erere, de erere quer dizer em volta, né? Então vou é tocar em volta da sua ferida. De arrechá, esse de arrechá para ver, né? Para que a gente possa ver aqui, no caso em Guarani vai falar isso, né? Para que nós vejamos, né? E esse ranguã seria o para, né? Então de ererechá ranguã, moô, moopa. Quando eu falo assim moô, moopa, quer dizer onde e onde, ou seja, em quais lugares, em quais partes, né? Esse moô, moopa seria para isso, né? Moô, moopa ou putá. Em quais localidades ficam, né? Em quais regiões ficam? Sempre usamos esse moô, moopa para dizer em qual região, em qual local, em que lugar, né? Em que sentido. Então tudo isso se usa moô, moopa. Anotem aí também essa frase. E aí vemos de rassu que quer dizer dor, né? Rassu dói, dor, ok? Moô, moopa, rassu, onde está sentindo dor. Aí temos a segunda frase, também de pokô. Então, apokô kangmin de abapona inteire, xekamba, né? Então a tradução seria, estou acariciando seu lindo cabelo, minha linda, minha gata ou minha morena. Pode ser o que você quiser definir aqui. Esse kambau acho que seria a início como se fosse minha morena, né? Na tradução guarani. Então aqui o que ele quis dizer. Apokô kangmin, estou passando de leve, ou estou tocando de leve no seu cabelo. Ava quer dizer cabelo, tá? Ava é cabelo para mulher. Ava é seu cabelo, né? Por a inteire, quer dizer seus lindos cabelos, né? É, xekamba, ok? Então a frase fica novamente assim. Apokô kangmin de abapona inteire, xekamba. Estou tocando de leve, ou mexendo de leve, ou apalpando de leve os seus cabelos. É a palavra é sua favorita, xekamba, ok? Quando você quiser. E aí, vamos lá.